Pois bem, o Sonic já foi Eu tô começando a gravar já Pois bem, o Sonic já foi Então você é meu Sonic The Wilds O Sonic The Wilds O Sonic The Wilds O Sonic The Wilds O Sonic The Wilds Sonic Pinball, eu não aguento mais se for ser, é patético, eu não tô nem aí, o que tá acontecendo? É a gravidade de você indo pra baixo, amigo, você não vai conseguir me derrotar, eu não vou mais e mais, o Sonic conseguirá, ele consegue tudo. Certeza disso? Claro que eu tenho, ele ali. Sonic, eu sabia que você ia aparecer, é, eu sei. Super Sonic, é, Super Sonic, acabarei com você agora, meu amigo, tu tá fudido, meu parceiro. Eu tô fudido? Não sei nem você não, o que tá acontecendo? Sonic, o que aconteceu? Parece que eu me destransformei, Nankos. Mas tudo bem, eu ainda tenho meu like de spin dash. Sonic, eu cuido dele, você não vai conseguir, Nankos, mas, Nankos, vai chamar o Shadow, eu cuido desse cara, patético. Vá, Nankos, por favor, eu cuido dele, então você cuidará dele mesmo até que o Shadow chegue? Sim, por favor. E também cuide da Esmeralda Mestre. Hum, Esmeralda Mestre. O quê? Eu esqueci que essas meradas existiam, então eu destruirei, eu destruarei esse planeta, que em troca de espedalda, vocês e a Esmeralda Mestre, e milhões de pedaços. Pra não ter que passar uma humilhação por aquela pedra. Sem chance, você já tá me irritando, Sonic. Nankos, vá, agora, sim! Ai, meu Deus, socorro! Ai, 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 ah, 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 SuperSonic people!